Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Quando pensamos em fazer uma faculdade, a primeira coisa depois de escolhermos a profissão é conhecer de perto a estrutura dos professores e o nível do curso. Mas como verificar a transparência de todos esses dados? É fato, os centros universitários têm como característica a qualidade do ensino, a qualificação dos professores e das condições de trabalhos acadêmicos oferecidas à comunidade escolar. Hoje você vai conhecer um dos vencedores do 14º concurso Inovação na Gestão Pública Federal, o Sistema Emec, Reinvenção Processual da Educação Superior, que tem como objetivo elevar a qualidade do ensino superior no país. A nossa convidada é a Secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari But. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la, doutora. Obrigada, doutora. Com toda essa proliferação de cursos universitários, cursos superiores no Brasil, uma grande preocupação daqueles que estudam, que batalham, que querem ser grandes profissionais é conhecer de perto o curso dos professores, o que a faculdade, a instituição tem a oferecer. O que o Emec traz de novo? O Emec se chama Reinvenção Processual porque ele organiza o processo do Estado, a maneira como o Estado trabalha para qualificar as instituições e cursos de educação superior e para possibilitar que as pessoas que estão fora, os alunos, os professores, saibam como é que está a situação deles nesses cursos. Então, o Emec faz, ele faz, do ponto de vista do Estado, o que acontece? São muitos órgãos dentro do MEC que trabalham até que um curso seja autorizado ou uma instituição seja credenciada. Esse curso precisa passar pela avaliação, quem faz a avaliação é o INEP, é uma autarquia ligada ao MEC. Tem três secretarias envolvidas, a Secretaria de Educação à Distância, se for curso à distância, a CETEC, se for tecnológico, e a Secretaria de Educação para os demais. O Conselho Nacional de Educação também participa do processo. Então, era importante fazer uma ferramenta que possibilitasse que todos esses órgãos e essas pessoas trabalhassem no processo, mas que o processo andasse rápido e fizesse sentido. E mais importante que isso, que a principal orientação, a principal referência seja a avaliação de qualidade dos cursos. Porque o que importa é menos a quantidade, porque o Brasil ainda precisa de mais cursos e mais instituições, e mais a qualidade. Nós não podemos oferecer nenhum curso que não atinja padrões mínimos de qualidade. Então, desde que foi editada a Lei dos Sinais, isso é de 2004, o MEC vem trabalhando para tornar realidade uma coisa que está escrita na lei, que é a avaliação como referencial básico da regulação. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Quer dizer que um curso mal avaliado nas avaliações do MEC, ele tem que ter consequências, e o MEC vem fazendo isso. Por exemplo, ele fica proibido de admitir novos alunos, ou no limite ele pode até fechar. Essa ferramenta, o sistema MEC, ele então reorganiza o trabalho do Ministério da Educação. Ele faz aquilo que a gente chama, por que ele se chama reinvenção processual? Porque ele reorganiza três processos. O primeiro é a regra legal, que é o que a gente convencionou chamar de novo marco regulatório da educação superior. As regras hoje são mais claras, quem quer abrir um curso sabe o que precisa fazer, não há surpresas, não há mudança de regra no meio do caminho, e isso garante também que a justiça venha sustentando a posição do MEC. O MEC passou logo que essa regra foi feita, houve um momento de dúvida, de questionamento, hoje isso não existe mais. A justiça reconhece que os processos que o MEC realiza são o que deve realizar e estão corretos em geral. O segundo processo é o sistema eletrônico, o sistema informatizado. E o terceiro processo, que está ligado com esse, é a maneira de o MEC trabalhar. Quando ele justifica por que um curso não vai ser autorizado, por que um curso está sendo fechado. Tem toda uma motivação que está sendo feita e que está contida ali no processo, e é o que garante que a justiça e que as pessoas envolvidas entendam quais são as razões do MEC. E com essa questão organizada, com esse trabalho organizado, aí nós podemos pensar em abrir cursos nas áreas de que o Brasil é carente. Engenharias, por exemplo, geologia, por exemplo, ou então reorganizar algumas áreas que o Brasil precisa melhorar bastante, que é o caso, por exemplo, da formação de professores para a educação básica, que é feita no nível superior. Doutora, é correto eu afirmar, então, a partir de toda essa explanação da senhora, que os cursos hoje, se nós considerarmos o Brasil, todos eles são avaliados, todos são certificados. As pessoas, quando consultam a página, esses dados são reais e o nível de cobrança é o mesmo, por exemplo, para uma faculdade em São Paulo e para uma faculdade no Rio Grande do Norte? É verdade, é verdade. E o MEC vem se preocupando em dar transparência para essa percepção sua que está correta. Tem dois lugares que a pessoa pode consultar para perceber isso que nós estamos falando. E como é que faz para a pessoa fazer isso? Tem um endereço, se ela entrar no portal do MEC, no www.mec.gov.br, na página existe uma imagem que se chama Cadastro EMEC. Ao clicar nessa imagem, o aluno ou a pessoa interessada tem lá todas as informações da instituição ou do curso, inclusive os indicadores de avaliação. O IGC, que é divulgado todo ano, ou o CPC do curso, constam lá da página eletrônica. E na página do INEP existe um documento chamado Instrumento de Avaliação de Curso ou Instrumento de Avaliação de Instituição. O que é esse instrumento? É um roteiro que o INEP usa para avaliar os cursos e instituições. Então, com esse roteiro, tanto as instituições como os professores, todo mundo sabe o que o MEC vai levar em consideração quando for avaliar um curso. Para um curso é uma coisa mais ou menos simples. São três aspectos que são considerados. Primeiro é a composição do corpo docente. Depois é o projeto pedagógico, como é que aquele curso está organizado. E o terceiro componente é a infraestrutura do curso, que em alguns cursos é muito importante. É o caso dos cursos que exigem laboratório, por exemplo, na área da saúde, ou para um curso de medicina, o hospital, o campo de prática. O MEC acompanha tudo isso e ele faz com o roteiro pré-definido. Então, não há surpresas. As pessoas sabem o que precisam fazer para organizar e montar um curso que vá ser bem avaliado pelo MEC. Doutora, foi um grande percurso, um caminho percorrido, cheio de vitórias. A gente tem visto isso realmente se refletir dentro das universidades. E a preocupação com as pessoas que têm o curso é de aprimorar, de entrar dentro das regras do MEC. O que falta, doutora? Isso são passos importantes para a criação de uma cultura de qualidade. Eu acho que já avançamos muito no sentido de que a regra está estabelecida e está pacífica, não há mais questionamento. O sistema eletrônico está aí, disponível para consulta. O próprio MEC reorganizou o seu trabalho e funciona dentro do sistema. Agora, com essa engrenagem montada, à medida que ela vai funcionando, a gente vai tendo mais claro e mais disseminado e mais assimilado pelas pessoas, isso que a gente chama de cultura da qualidade. Nós não podemos mais nos conformar, um país que quer estar na ponta, um país desenvolvido, com cursos que dizem que vão ensinar e depois o aluno tem um resultado ruim no ENAD, não consegue se inscrever na OAB, não consegue uma boa inserção profissional com aquele diploma. O Brasil precisa de diplomados, precisa que os alunos estudem, mas ele precisa que essas pessoas realmente aprendam. Então, com essa cultura da qualidade, e a gente vai conseguir que a cultura da qualidade seja uma realidade, à medida que as instituições e cursos saibam que eles vão sofrer consequências, se não atingirem os resultados de avaliação, à medida que isso se naturalizar, o que vai acontecer? Normalmente, as próprias instituições vão optar por encerrar os cursos em que elas não são tão boas, por fechar aquelas atividades que o MEC não vem avaliando bem, e cada um vai se concentrar na sua vocação, na sua especialidade, naquilo que a gente faz melhor. Então, essa é a meta. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom recebê-lo, obrigada. Obrigada. E nós entrevistamos a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Butch, que nos falou sobre um dos vencedores do 14º concurso Inovação de Gestão Pública Federal. O sistema EMEC, Reinvenção Processual da Educação Superior, do Ministério da Educação. E você pode ver esta entrevista também pela internet, no endereço www.youtube.com.br. Falar de educação é sempre muito bom, procurar a melhor, é melhor ainda. Então, continue com a gente, é sempre, sempre muito bom estar com você. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto